e olha só pessoal hoje vou ensinar vocês fazer essa receita super fácil e para minha receita vou usar uma xícara de leite a minha xícara de 200 ml eu vou usar um ovo e uma pitada de sal o sal é a gosto vou misturar pronto vou adicionar uma xícara de amido de milho vou misturar até dissolver todo o amido de milho já dissolveu todos agora vou adicionar uma xícara de mussarela ralada e por último uma colherzinha de chá de fermento em pó mistura bem fica assim ó eu untei e polvilhei a minha forma vou colocar a minha mistura aqui e levar ao forno pré-aquecido a 180 graus quando estiver pronto eu volto para mostrar para vocês ficou pronto 30 minutos no meu forno pessoal vou desenformar vou cortar em pedaços assim olha só pessoal como fica delicioso muito bom pessoal pode fazer que vocês vão gostar muito se vocês gostaram do vídeo não esquece daquele joinha se inscreve também no meu canal e ativa o sininho para receber as notificações de todos os vídeos que eu postar e compartilha também tchau pessoal até o próximo vídeo